Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal, meu nome é Eduardo Oliveira, mais um Jeep Compass Esse zero quilômetro, galera, já veio aqui pra fazer o kit de teto, teto, coluna, aerofólio com adesivo black piano Tem mais alguns detalhes também que eu vou mostrar aqui pra vocês Então, essa frente aqui, galera, ó, também fiz a moldura aqui, ó, a moldura da grade Aqui no canal tem vídeo mostrando como é que eu faço pra tirar essa moldura aqui, né, da maneira mais simples Ó, fiz as letrinhas também com adesivo black piano e envelopamento total, galera, se liga Top, né, galera? Envelopamento total com adesivo black piano Essa peça aqui embaixo também, ó, o envelopamento dessa peça aqui, na verdade não é um cromado, ele é um cinza, né? Ó, já mudou bastante a frente do veículo, ó, ó, show Top demais, né? Tá bem de pertinho aqui Fica muito próximo à pintura mesmo Nem dá pra dizer que isso aqui é adesivo, hein, galera Principalmente aqui nas letrinhas onde eu fiz total Vou mostrar agora aqui no teto Essa aqui o retrovisor já era preto Então, não precisou fazer Fiz só o envelopamento aqui do teto, sempre mostrando, ó, os acabamentos lá dentro Na borracha também, ó Por dentro da borracha Aqui os acabamentos tudo certinho Top Na parte interna Corte com a fita de corte Lá dentro Fica muito show Na parte traseira também Se liga, galera Show Na parte de cima Vou acima de mostrar aqui por cima Tem uma dificuldade um pouco maior aqui Pra tá fazendo esse teto Mas fazendo da maneira certa aí Fica top Tá meio úmido o tempo Tá meio úmido o tempo, ó Um pouco o preço se inserindo por cima aqui É isso aí Tá de manhã cedinho, né? O sol tá saindo agora aqui Ó, vou mostrar Olha só, galera Pena que aqui tá ao contrário do prédio Foi um pouco escuro Mas fica muito show Na parte interna Ó Vou ligar o flashzinho aqui Ó, os acabamentos Tudo certinho Viradinho Olha só Top, né, galera? Top A pena que como tem um prédio aqui Fica um pouco mais escuro Aqui eu fiz também É... Deixa eu ver o flash Fiz também esse friso lateral Ao redor do vidro Que era cromado, né? Então, todo esse cromado lateral Que foi feito Ó Vem aqui Dá a volta Passa por trás E aqui atrás Fiz As outras letrinhas também, ó Com adesivo black piano Envelopamento total É isso Top, né, galera? Ó Continua Dá a volta Continua aqui o teto Muito show Top, né, galera? Aqui no canal já tem bastante vídeos Mostrando compas Essa aqui é uma zero quilômetro, né, galera? Veio direto da concessionária aqui Pra fazer um envelopamento E é isso aí Matrão importado Um ano de garantia Qualquer dúvida É só entrar em contato comigo aí Meu WhatsApp tá aqui na descrição Faça o orçamento Já vou começar em outro aqui, ó Outro kit de teto Isso aqui também vai ser feito A moldura da grade É... Emblemo ali Retrovisor Roda Vamos fazer tudo aí Vamos fazer a limpeza Essa contaminação agora Vamos começar esse projeto Então é isso, galera Qualquer dúvida É só entrar em contato comigo Deixe seu comentário Dizem o que você achou Essa aqui Essa aqui ficou muito top, né, galera? Muito top mesmo O teto combina muito Com esse veículo E é isso aí Vamos que vamos Bora trabalhar Valeu, galera Fica com Deus Tchau 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 Tchau